Bom dia, começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 29 de agosto, e vamos juntos até as 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre código penal, o papel do advogado criminalista, do promotor de justiça e muito mais. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o promotor de justiça, Fernando Acaui. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E também o advogado criminalista, Ricardo Ponzetto. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Obrigado e bom dia a você e aos telespectadores. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13-988-779-496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Quero começar o nosso bate-papo com a seguinte pergunta. A população, ela reclama muito daquela sensação de impunidade quando um suspeito de um crime é preso e logo posto em liberdade. E clama por mudança nas nossas leis. Essa sensação e essa urgência, esse clamor, ele é verídico? Ele é sensato? Ele é necessário? Bom, em algumas situações, sim. Aqui na Baixada Santista, até que nós temos juízes bastante rigorosos no que tange a manutenção das prisões que são feitas. A gente precisa compreender que essas pessoas que são soltas imediatamente, que geram essa indignação da população, ou foram presas em flagrante ou foram presas por determinação judicial. E, portanto, é claro, sempre fica essa sensação de que estamos prendendo e soltando imediatamente. E que, portanto, fica aquela pergunta, o crime compensa, né? Mas, aqui na Baixada, até que os juízes têm um percentual de manutenção de prisões bastante alto, quando comparado com o Estado de São Paulo e, mais ainda, quando comparado com o Brasil. O Dr. Ponzeto, o senhor concorda? Na verdade, Thali, e meus caros telespectadores, a Constituição assegura a todo cidadão o direito de responder ao processo em liberdade. Uma alteração pontual no Código de Processo prevê que, antes de nós aplicarmos a medida de prisão, que se verifique outras cautelares também que pode resolver. A prisão é destinada àquele indivíduo que, efetivamente, não pode mais ter convivência com a sociedade. Um exemplo clássico seria aquele reincidente específico em crimes com violência, mão armada. Para esses indivíduos, a prisão é o caminho. Mas, para pessoas que não têm histórico de violência, grave ameaça à pessoa, ela, gozando da presunção constitucional de inocência, deve, por exemplo, ficar sendo monitorada por uma tornozeleira, uma prisão aos finais de semana no domicílio, a chamada prisão domiciliar, medidas outras para que não coloquemos um indivíduo que talvez tenha ainda chances de uma reinserção social, uma vez que cometeu o delito, não seja colocado junto com outros delinquentes, porque nós sabemos que, hoje, o estabelecimento prisional é uma escola do crime. Então, se nós colocarmos pessoas que praticaram delitos de menor potencial ofensivo... Saem em PHD. Saem em PHD do estabelecimento prisional. Então, nós devemos ter cuidado com isso. O doutor Akaui fala com ponderação. Realmente, nós temos, na nossa região, juízes duros que ele tenha observado. E, claro, a prisão tem que ser revestida de uma série de critérios. Mas a gente tem que só ter a atenção para evitarmos levar à cadeia pessoas que, na verdade, poderiam estar sendo restringidas no seu direito de locomoção, mas de uma forma mais branda do que a prisão. Prisão, último caso para aqueles que, efetivamente, demonstram não ter sensibilidade para o convívio social. Os crimes de feminicídio têm crescido nos últimos anos em larga escala. A gente vê muitas mulheres sendo vítimas e, muitas vezes, por motivos banais, e homens que cometem o feminicídio e que, apesar da gravidade do fato, vão presos em flagrante, de repente, e depois são soltos. A que vocês atribuem esse aumento desse tipo de crime contra a mulher? Eu acho que é cultural. Infelizmente, o Brasil ainda detém alguns dos piores índices mundiais no que tange à violência contra a mulher. É algo que, claramente, o Congresso Nacional tem tentado combater. Nós tivemos aí, recentemente, o 12º aniversário de vigência da Lei Maria da Penha. Infelizmente, nós estamos vendo que os índices que, num primeiro momento, foram sensivelmente reduzidos, já voltaram a subir. Tanto é verdade que o Congresso Nacional recentemente criminalizou a conduta de descumprir as medidas protetivas que são geralmente estipuladas para o agressor e que não têm sido, também, de alguma maneira, cumpridas, observadas por eles. E é realmente um triste dado o que nós temos no Brasil. Mas ainda é cultural. Ainda vem de uma cultura de machismo, de inferioridade da mulher frente ao homem e que, muitas vezes, isso ainda é passado de geração para geração. É preciso que se invista muito em educação. A educação previne. Então, muitas crianças, adolescentes se tornarão adultos que continuarão agredindo porque vem dentro de casa a agressão que o pai, que o irmão, que algum familiar pratica em relação às mulheres de sua família. E acaba crescendo, entendendo que aquilo é algo natural, é algo que faz par da vida. É assim mesmo. E isso precisa quebrar. É um círculo vicioso que precisa, num dado momento, mal dito, que precisa ser quebrado. A gente tem visto, eu sempre tive muito cuidado com relação a crimes de ameaça, até mesmo quando não existia a lei Maré da Penha. Crimes de ameaça, lesão corporal, sempre levei muito a sério. Porque já vi muita ameaça. Às vezes, assim, a mulher já fez quatro, cinco, dez boletins de ocorrência. E aí todo mundo fala, ah, esse cara só fica na ameaça. E um dia ele mata. Ele fica assim, é um tapa no rosto, um empurrão, um dia é um chute na canela e um dia ele mata. Então, nós não podemos, enquanto a mulher é vítima de crimes menos graves, entender que isso aí... Não tem risco. que não tem risco e que aquilo ali é de somenos importância. É um crime banal. Não é. Isso pode se tornar, até porque o agressor vai adquirindo coragem e vai também... Aumentando a sua violência, né? Aumentando a sua sensação de impunidade em relação a ele. Até o momento em que ele eclode algo de mais grave e ele acaba tomando uma atitude... Como a gente viu, né, recentemente, acontecer. No Brasil afora. É que, claro, existem alguns casos pontuais que chegam à mídia com muita força e aí há uma comoção geral. Mas é diário isso. É diário. as anônimas que estão morrendo todos os dias. Doutor Ponzeto, como defender... E essa é uma pergunta que acho que todo mundo que nos assiste deve fazer o senhor. Como defender um homem, por exemplo, que mata uma mulher e que é preso em flagrante e que confessa o crime? Primeiro, gostaria de pontuar que a exasperação da pena ela não resolve esse problema que, como colocou, é cultural. Enquanto nós não investimos na educação, o simples aumentar da pena não vai trazer a solução para o fenômeno da criminalidade. Fosse verdade que o aumento de pena resolvesse, os estados que adotaram pena de morte teriam zerado a criminalidade. E a gente vê que é o contrário. Então, na verdade, a base desse fenômeno é social. Nós temos que investir em educação. Agora, como defender? É assegurado pela Constituição a todo e qualquer indivíduo que pratica um crime o direito de defesa. Isso é preceito constitucional, portanto, uma garantia de qualquer cidadão. E não diga, você que nos assiste agora, que nunca vai cometer um crime. Porque nós podemos, ao dirigir o nosso veículo agora, de repente, com um pouco de pressa, avançar no sinal vermelho e vir atropelar e tirar a vida de uma pessoa. Portanto, responder no crime de homicídio praticado na direção de um veículo automotor. E vai precisar de um advogado. Uma pessoa que pode ter uma vida, um passado, uma vida anti-acta e libada sem nunca ter cometido um delito e precisar da defesa de um advogado. Então, portanto, é algo que nós não podemos dizer e que às vezes se confunde esse mistério da advocacia com, às vezes, uma apologia ao crime. Que o advogado estaria em favor... Não. Nós estamos em favor de uma garantia fundamental de todo cidadão que é exercer a defesa. Agora, é claro que fique registrado que há casos em que a defesa, na verdade, ela apenas milita por uma adequação de pena. Nós sabemos que há uma previsão de pena mínima e máxima e, às vezes, a responsabilidade penal é algo incontroverso. E a defesa, pelo menos, meu modo de entender, e advogado há 25 anos, há casos que eu até concordo com a procedência da ação penal e trabalhamos tecnicamente para delimitar o quanto de pena. Então, é algo que nos tem que ser muito tranquilo em relação a isso. Um livro que me ajudou a me sensibilizar com essa dificuldade é As Misérias do Processo Penal do Francisco Calendute. Eu tenho formação militar, sargento do Exército, que era me indagar como é que você, depois de uma vida, Caxias, que era, defender pessoas que confessadamente praticaram um delito. Eu tinha essa dificuldade. Mas, no preâmbulo desse livro, dessa obra, nós vemos ali que Cristo esteve na Terra para os pecadores, assim como o advogado criminalista para os delinquentes. Se há um elo de ligação para aquele que delinquiu, para o retorno à sociedade, e eu acredito na recuperação, na reinserção social do delinquente, porque se eu não acreditasse, eu não tinha razão de ser como advogado criminalista. Eu acredito. Eu sou esse elo de ligação daquele que delinquiu, que está no fundo do poço para ser reinserido na sociedade. Nós não temos pena de morte no Brasil ainda, portanto, aquele que for punido, um dia ele volta à sociedade, eu espero que ele volte reinserido no contexto social. O senhor já chegou a recusar algum caso, doutor? Já cheguei a recusar. Quando eu não me sinto habilitado, se a minha consciência não permite, eu entendo que eu não sou capaz de fazer uma boa defesa, e, portanto, eu não posso. embora o passar do tempo e a militância criam a couraça que faz com que você fique insensível a algumas coisas, porque se você se permitir, permear pela realidade dos fatos, homem que convive com a sociedade, chefe de família, que tem filhos, a gente se depara com situações que pode experimentar na própria pele. Eu tenho um exemplo de já um advogado que não está entre nós, tido como príncipe dos advogados, Raimundo Pascoal Barbosa, ele perdeu a esposa num latrocínio, criminalista, de essência, e continuou ainda a exercer a advocacia, mas com uma pureza, uma sensibilidade que me mostrou a razão de ser do mistério da advocacia. Portanto, quando a minha consciência me inibe ao exercício, eu não me sentindo apto a exercer de corpo e alma naquela defesa, eu prefiro declinar de patrocinar o caso. Doutor Fernando, as pessoas, o advogado a gente sabe que defende, já é uma convenção na sociedade. As pessoas conhecem o papel de um promotor de justiça? Eu acho que cada dia mais tem conhecido. Esse papel tradicional do promotor de justiça enquanto defensor da sociedade no âmbito criminal é da essência da instituição, acho que esse papel é bem definido. Acho que as pessoas, no geral, conhecem, sabem que uma ação penal pública, eu diria que 99,9% das ações são propostas pelo Ministério Público. Mas o Ministério Público vem ao longo já de algumas décadas e até mesmo antes da Constituição Federal, com a Constituição Federal ganhou mais corpo, ele atua, ele vem atuando em outras áreas também, na condição ou de fiscal da lei ou até mesmo em favor da sociedade, mas na tutela de outros direitos que não apenas a questão da segurança pública, como, por exemplo, na tutela dos direitos de fuso coletivos, na proteção do meio ambiente, dos direitos do consumidor, dos direitos constitucionais e legais, do idoso, da pessoa com deficiência, do urbanismo, do meio ambiente urbano, dos direitos humanos em geral, da saúde pública. Então, hoje, eu diria que um promotor de justiça ele é multitarefas, é claro que há uma divisão interna dentro do Ministério Público, cada promotor está trabalhando, pelo menos nas comarcas maiores, naquelas que já tem uma especialização, cada promotor está atuando numa área, mas não significa dizer que ele está atuando hoje na área X e de manhã não pode se promover ou... No meu caso, eu já estive trabalhando em inúmeras funções dentro do Ministério Público, eu passei quase que 18 anos seguidos trabalhando exclusivamente com a área de tutela dos direitos difusos e coletivos e voltei para a área criminal, estou de volta na área criminal por opção, porque me removi de cargo já buscando mesmo o retorno a essa área que eu gosto de trabalhar. Quais são as principais dificuldades quando a gente pensa no trabalho de um promotor de justiça na área criminal? Olha, eu acho que é montar um conjunto ou ter à sua disposição um conjunto probatório que efetivamente dê segurança para a propositura de uma ação penal. A gente ainda tem muita dificuldade porque há um solapamento claríssimo das polícias, o investimento em polícia tem caído a cada dia. Muitas vezes a gente... Nós temos uma situação extremamente preocupante no país, né? Muito preocupante. Eu diria que principalmente em relação à polícia chamada judiciária, polícia civil, aquela que vai desenvolver a investigação. A cada dia nós vemos que não há reposição dos quadros, tecnologia, frotas, meios de trabalho, né? Então, não é só culpar, seria fácil chegar e falar assim, a polícia não faz um bom trabalho. Peraí, vamos verificar a estrutura que ela tem, em que condições esses policiais estão trabalhando e não há de fato bom resultado na justiça criminal se não houver uma boa investigação. E investigação hoje se dá notadamente por meio de informação, de investigação. Então, precisa investir nisso, no caso de homicídios, por exemplo, mais de 90% dos homicídios no Brasil não são solucionados, a autoria é desconhecida, ou seja... E os processos vão se acumulando, se acumulando, né? É, porque fica lá aquela investigação, quatro, cinco, seis anos, roda, roda, roda e não chega a lugar nenhum. é preciso também inteligência, inteligência policial. Isso muitas vezes frustra o trabalho do advogado, toda essa estrutura precária que hoje nós sabemos que é uma realidade, não só na nossa região, como no estado de São Paulo como um todo e no nosso país também. Porque o estado de São Paulo talvez ainda esteja um pouco melhor do que outras regiões mais afastadas. é, Natália, se nós estivermos na posição de assistente de acusação, não raro às vezes o advogado criminalista também figura como coadjuvante na acusação junto com o Ministério Público, isso é frustrante, sim. Agora, na posição de advogado de defesa, isso na verdade é o grande filão que hoje as defesas técnicas que são preparadas com assistentes técnicos acabam levando vantagem na condução da defesa. Por quê? Como disse o doutor Alcauí, muito mais de 50% da persecução penal no que diz respeito à procedência, à futura procedência dação penal, tem lastreamento na investigação criminal. Sim. Que pela precariedade hoje dos recursos humanos e materiais acabam sendo deficientes e, claro, a defesa nesse aspecto, porque há um princípio que impera no processo que é em caso de dúvida, ela deve ser interpretada em favor do réu. Antes nós absorvemos alguém possivelmente culpado que nós condenarmos alguém inocente. Então, indúbio pró-réu. E, dada essa precariedade, o Ministério Público às vezes fica de mãos atadas. Há uma discussão que se travou há muito tempo do poder investigatório do Ministério Público, que hoje já é candente e desenvolve, e nesse aspecto eu até tenho que render as homenagens a essa iniciativa porque acaba com os recursos que hoje o Ministério Público, o CAEX e outros órgãos que acabam auxiliando, fazendo uma investigação séria, sólida e que, por vezes, deixa a defesa limitada a discutir quantidade de pena. Quantidade de pena, exatamente. Não há. Então, essa é uma realidade. Como nós vamos superar isso? Com investimento, não só em equipamentos, mas, substancialmente, em pessoas. E em pessoas, em qualificação, sem dúvida nenhuma. O Bom de Abaixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o aumento de estupros, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Não sai daí, até já. O Bom de Abaixada está de volta e subiu o número de estupros na região se compararmos o período de janeiro a julho deste ano em relação a 2007. E subiu bem. Um aumento de 64,5%. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública apontam 301 casos de estupro de janeiro a julho deste ano contra 183 em relação ao mesmo período de 2017. Um aumento de 64,5%. 83% dos casos deste ano envolvem menores de idade. É uma triste realidade. Mas eu acredito também que não é uma novidade, não. Infelizmente, eu acho que hoje a gente tem estudo, a gente tem a internet para divulgar, as notícias chegam rápido. Mas eu acredito que infelizmente não é uma realidade atual, só atual, não, já acontecia. Mas que a gente precisa tomar conhecimento com certeza e lutar contra isso, porque é um descalabro, é um absurdo. É bastante preocupante, porque criança não sabe falar, e aí eles são, é fácil de reprimir. Então, é bastante preocupante mesmo, nesse ponto, por ser criança. Criança não entende o que está acontecendo, né? Então, a gente fica bem preocupado mesmo. Estela é mãe da pequena Helena Maria. Ciente dos riscos atuais, ela toma uma série de cuidados para evitar o pior. a gente procura não colocar sainha, olha que dó, né? Mas quando a gente vai a algum lugar que ela vai ficar sozinha, a gente não coloca saia. Pula, pula, vai num lugar assim, que é feirinha, e tal, a gente faz isso, com a roupinha, e não deixar, fala para ela não conversar com os estranhos, alguém conversar com ela para me chamar, porque ela sai para lá, fica brincando para cá e a gente não consegue controlar tudo, né? Então, procura isso, conversar mesmo e a roupa. Outro dado que chama atenção é que 34 casos envolvendo menores este ano tiveram a participação de algum parente. A gente procura não deixar com os estranhos, mas quando fica com pessoas da família, tios, assim, não que a gente suspeite, né? Mas procura conversar com ela, ó, não pode fazer isso, não pode encostar em tal lugar, e quando acontecer você pode contar para a mamãe. Se alguém te ameaçar, te falar alguma coisa, você pode contar que não tem problema, esse tipo de coisa que a gente procura falar. Os dados da Secretaria de Segurança Pública apontam também que o número de homicídios dolosos subiu 4,9% de janeiro a julho deste ano, no comparativo com o mesmo período de 2017, 86 contra 82 casos. São Vicente lidera o ranking com 19 mortes, seguido por Itanhaém com 16 e Praia Grande, Guarujá, empatados com 13. Quando a gente fala de estupro, é uma violência extrema contra a mulher e muito na sociedade civil se discute também a questão da pena de morte para casos como estupro, matrocínio. Qual é a opinião de vocês sobre pena de morte no Brasil? Nós teríamos condições de implantar essa execução? Olha, eu sempre fui contra a pena de morte. Até confesso que de vez em quando frente a uma criminalidade exacerbada que a gente verifica e algumas condutas que parecem até que são que não são praticadas por seres humanos, eu fico com uma certa tendência a mudar de opinião, mas logo eu volto à razão e deixo a emoção um pouco de lado e volto a pensar que a pena de morte não é a solução. Todavia, eu sou favorável à prisão perpétua, sou favorável a trabalhos forçados, como nos Estados Unidos, os Estados Unidos, claro, tem estados que têm pena de morte, mas eu acho que determinadas pessoas realmente demonstram após uma vida de crimes que não tem condição nenhuma de voltar a ser reinserido na sociedade. Eu acredito que tem algumas pessoas que realmente precisam ser encarceradas para o resto da vida. Tirar a vida dessa pessoa não é por causa da vida dessa pessoa, não. Eu sou contra a pena de morte porque eu acho que se um inocente for morto sem que se possa lá na frente corrigir o erro, eu acho que já não valeu a pena. E a gente vê que a justiça em alguns casos erra, né? No Brasil, a gente já viu gente que ficou preso. E isso quando acontece, acontece por quê, doutor? Sabe, o que mais acontece nessas questões que acabam sendo muito veiculadas são trocas de identidade porque alguém usou a identidade daquela pessoa. E geralmente, sabe, quem é irmãos? Acontece muito isso. Um irmão é trabalhador, o outro é um bandido com o Tomás. O sujeito pega a identidade do irmão que é parecido com ele, às vezes com uma foto muito antiga. Isso quando não é gêmeo, né? É, quando não é gêmeo. Já vi vários casos, vários. Recentemente, nós tivemos oportunidade de aqui numa execução penal levantar, e nós é que fomos atrás, levantar que uma determinada pessoa que estava chegou a ser presa aqui em Santos por um crime praticado no Mato Grosso do Sul, na verdade, quem praticou o crime foi o irmão. E o irmão usou a identidade e não quer nem saber. Deixa o seu parente, seu irmão passar pelo que passou, né? comeu o pão que o diabo amassou e não diz, não assume que é o irmão. Que é o autor. Que é o autor. É, que bela família, né? Pena de morte, sua opinião, doutor Ricardo? O erro judiciário, para mim, é o ponto medular para nós iniciarmos essa discussão. Não há como corrigir o eventual erro judiciário na hipótese de nós adotarmos a pena de morte. Depois, como já dito, a pena de morte, a exasperação de qualquer que seja pena, ela não é a solução para o fenômeno do crime. E repito, se nós adotássemos a pena de morte e fizesse com que deixasse de existir a incidência na prática de crimes violentos, eu acho que seria até razoável adotarmos. Mas, ao contrário, quando o delinquente ele sabe que tem uma pena de morte, ele vai para o tudo ou nada. Então, a probabilidade de se aumentar a violência com a violência ela é real. Olho por olho, dente por dente. Exatamente. Então, eu penso ainda que o Brasil, no que diz respeito, o doutor Coloca, da exasperação, adotar a pena perpétua, o Brasil talvez não tenha essa maturidade para que possamos avançar nisso. Concordo com ele que nós temos pessoas realmente cuja deformação de caráter é insuscetível de qualquer melhora e recuperação, é uma realidade, mas eu tenho para mim, na visão de um estudioso da área da ciência criminal, que nós temos que investir na questão educação e social. porque se nós formos pensar em aumentar penas, criar novos tipos penais, nós vamos naufragar nesse combate à violência. Originalidade, eu costumo dizer que a questão da insegurança pública nada mais é do que reflexo da falta de investimento em políticas sérias de educação. Se a gente tivesse, se nós tivéssemos ao longo dos anos governantes preocupados em educar a sociedade e não oferecer a sociedade a política do pão e circo, nós teríamos certamente um nível de segurança pública muito maior. Perfeito, perfeito. Por que é tão difícil mudar o Código Penal brasileiro? Eu acho que sempre nessas comissões que estudam alterações em qualquer código, só o penal, toda a codificação traz muitos antagonismos. Então, nós temos posições muito divergentes no que tange a determinada inserção de novos crimes, como o doutor Ponzento muito bem anotou, exasperação ou não de penas, enfim, há toda uma gama de situações que precisam ser delineadas, precisam ser decididas no âmbito de uma comissão que estuda uma nova codificação que acabam levando a intensos debates que levam anos, a não ser que venha como, por exemplo, o novo Código de Processo Civil, se deu uma carta branca como se deu ao ministro Luiz Fux, e ele, com mão de ferro, e não estou, aqui não é crítica, hein, ao contrário, ele mostrou, saber conduzir uma comissão de forma absolutamente dando resultado, respondendo, assim, competente, ele, em pouco tempo, ele conseguiu apresentar um projeto de código excelente, ele conseguiu congregar pensamentos diferentes, chegar a denominadores comuns e avançar, né, então, acho que também precisa conseguir pensar a pessoa certa para conduzir a comissão. Porque o bom modelo existe, né, deu certo. Deu certo, deu certo, o CPC, eu diria que é uma excelente lei, né, tem avanços significativos no âmbito do processo civil. E o nosso Código Penal precisa de alguns avanços, né, Ricardo? Olha, o nosso Código Penal, a parte geral, ele teve uma reforma pontual em 1984, portanto, a parte geral ela sofreu essa reforma. Agora, padece, talvez, de uma atualização, o nosso Código de Processo, vetusto Código de Processo Penal, que data de 1941. Então, a gente vê que estamos numa realidade bem distante daquela que seria necessária. E como colocou o doutor Cauê em relação à reforma do CPC, hoje nós temos que aplicar em muitas situações para o processo penal subsidiariamente as regras do processo civil para ver o quão defasado está o nosso Código de Processo Penal. E aí nós precisamos encontrar pessoas vocacionadas a se sentar, porque as leis também, isso é muito importante, eu, doutor Cauê, que estamos aqui na ponta da linha, não podemos também sermos escravos, talvez, de quem, dentro de um birô, estabeleça regras, como as reformas pontuais que ocorreram no Código de Processo Penal, esparsas, e isso é muito prejudicial para o conjunto, que a norma, ela é um contexto num todo, e às vezes a mudança pontual num ponto reflete numa outra circunstância, por exemplo, hoje no rito do Tribunal do Júri, nós unificarmos uma audiência concentrada, ouvir todas as testemunhas, debates, julgamentos, num único dia. Isso é uma realidade que somente quem nunca participou na instrução do Tribunal do Júri, poderia determinar. Não dá. Num dia, você, com a complexidade que tem, porque nós estamos falando de um dos crimes, o crime mais grave que nós temos no Código Penal, que é o contra a vida, nós temos a solução de admissibilidade numa audiência concentrada. Então, nós precisamos de ter alguém, primeiro, vocacionado à condução e urge essa reforma do Código de Processo Penal. Aguardamos, ansiosamente. Há um projeto que tramita em caráter de urgência há mais de 20 anos? Caráter de urgência e esperamos que ele um dia se torne realidade com a publicação do novo Código de Processo Penal. O Bom de Abaixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Não sai daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Voltamos com os nossos convidados. Hoje estão aqui comigo na bancada o promotor de justiça, Fernando Acaui, e o advogado criminalista Ricardo Ponzeto. Você ainda pode participar, interagir com nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutora Acaui, recentemente, um caso comoveu a sociedade santista. Eu acho que até comoveu o país, porque ele teve uma repercussão nacional, que foi o caso do estudante Lucas, morto covardemente depois de ser brutalmente espancado numa casa noturna, a bacaraque continua fechada. Dois dos acusados já se entregaram, dois seguem foragidos, sendo que um deles é o dono da casa e o outro seria um terceiro segurança. Nesse caso, quando o acusado ele se mantém sem se apresentar, isso pode ser num julgamento futuro um atestado de culpa? Considerado pelo júri ele assinando um atestado de culpa? Veja, no tribunal do júri, os julgadores são pessoas leigas da sociedade e elas interpretam determinadas condutas de forma livre, de forma pouco técnica e com certeza acredito que vão sim ter uma impressão ruim com relação a essa conduta. Veja, esses foragidos já tentaram obter a revogação da prisão preventiva aqui em primeira instância, já impetraram habeas corpus e continuam tentando de alguma maneira obter alguma decisão favorável para a manutenção da sua liberdade e até o julgamento do caso. Mas, assim, particularmente pela experiência que eu tenho, acho que sim, acho que isto pode sim trazer uma impressão ruim. Mas aí é uma estratégia de defesa, o advogado dessas pessoas é que efetivamente tem que lidar com isso, conversar com seus clientes e ver aquilo que eles acham que é o melhor para a condução do processo. Agora, contra fatos, nesse caso, não há argumentos, né, doutora Cali? O que a gente viu são imagens muito fortes e muito revoltantes onde não só quem agrediu, mas todas as outras três pessoas que ali estiveram foram tão responsáveis quanto? Foram várias agressões, na verdade, praticadas, veja, quando eu digo agressões, estou falando sem nenhuma técnica jurídica, eu digo que de alguma maneira os quatro participaram do fato, tiveram participação ativa e dois deles até omissiva nesse fato. São justamente os dois que estão foragidos, o proprietário da casa e o chefe das seguranças, que são os que não se apresentaram ainda. Eles também tiveram uma participação ativa, o vídeo, é que às vezes tudo é passado muito rápido e muitas vezes quem assiste o vídeo não consegue identificar quem é quem, mas nós já identificamos eles próprios na delegacia de polícia para a delegada Edna Pacheco que fez um trabalho extremamente competente, eu quero aqui registrar o competente trabalho da doutora Edna e ali eles próprios já se identificam naquele vídeo, as testemunhas também apontam quem é quem e a conduta de cada um. Então, veja, essa estratégia de defesa vai ter que... ser muito boa, doutor Ponte? Mas tem que ser muito boa, né? Natali, não conheço o caso com a profundidade que a doutora Kaui, que é promotora de justiça que atua na persecução penal, mas pela imprensa. Eu entendo até mesmo para nós obtermos uma revogação dessa prisão preventiva decretada, a submissão ao poder judiciário faz com que essa interpretação seja, digamos assim, mais tênue. Uma coisa é você pedir a revogação de uma prisão preventiva na condição de foragido, a outra é você se apresentar, se colocar à disposição para dar a satisfação da sua conduta, dos seus atos, explicar ao juízo o que aconteceu e aí sim pedir a revogação. Então, até por uma questão técnica, aquele que se apresenta à justiça, ele tem uma condição, veja só, eu me apresento, consigo obter uma liberdade provisória que é a regra constitucional e por que eu teria que ficar preso se eu estou me submetendo à justiça. Hoje, um dos motivos que justifica a decretação da prisão é assegurar a aplicação da lei penal, porque se ele for condenado, se ele no processo não se apresenta, quanto mais se condenado. Então, acho que conspira contra a conduta dessas pessoas, talvez a não apresentação. Acho que o caminho mais adequado seria a apresentação, após a apresentação, aí sim, o pedido de revogação dessa prisão com o direito à liberdade provisória, monitorada, e submetendo a todos os atos judiciais que o processo vai exigir. Doutora Caui, os quatro acusados foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. O que que o levou a essa decisão e como são definidas as qualificadoras? Perfeito. Então, justamente, é a definição de como os fatos ocorreram que vai nos indicar se essas qualificadoras estavam ou não presentes. Então, a primeira qualificadora foi o motivo, o motivo fútil. a razão que levou a todo o desenrolar dos fatos. 15 reais que foram comprovados não consumidos. 15 reais não comprovados, a exasperação das pessoas, a indignação que elas demonstraram em razão desta cobrança e da forma como foi cobrado, tudo muito tumultuado ali dentro. depois o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque além da superioridade numérica de pessoas que estavam envolvidas no fato, o segurança, um professor faixa preta de jiu-jitsu, competidor, aliás, os lutadores desta arte marcial estão indignados com o comportamento de alguém que conhece muito bem as consequências de colocar a sua técnica, a sua força contra alguém que não tem o mesmo parâmetro, que não tem a mesma técnica, que não tem os conhecimentos de artes marciais que ele tem. isso é muito difundido em qualquer arte marcial, não é diferente no jiu-jitsu. Eles se manifestaram publicamente. Isso mostrou, a gente vê no vídeo, o Lucas acuado, ele tenta sair daquele bolo, ele vai para o canto, a pessoa vai atrás, o agressor, e dá 12 golpes nele, entre socos e joelhadas. Depois ele trôpegou, ainda toma mais um golpe que o leva ao chão. Isso mostrou para todos nós o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E sabe que eu já até esqueci qual foi o terceiro qualificador. Às vezes dá um bloqueio, é tamanha a brutalidade envolvida no caso. O caso chocou demais. Foi uma covardia sem medida. E assim, se você me permitir, nós demos muita sorte com as imagens. É, porque eles tentaram a todo tempo negar tudo o que tinha acontecido. E as imagens externas, elas foram captadas por uma câmera do Florestan, da escola Florestan Fernandes, que normalmente estaria voltada para dentro do pátio do colégio. Ela estava virada. Ela estava virada porque tinha sido feita uma manutenção das câmeras há poucos dias e uma delas esqueceram de virar de volta depois da manutenção e ela ficou apontada justamente para o local dos fados. Sem esta imagem, nós teríamos uma dificuldade tremenda, porque ficaria a versão... O dito pelo não dito, né? A versão dos amigos contra a versão dos seguranças... E só aquelas imagens de dentro da casa noturna que eram um bolo de gente, né? Isso, que foram parcialmente recuperadas, mas ali dentro da casa ainda não havia... Ali a gente tem uma noção do que aconteceu anteriormente, do que levou àquela conduta lá de fora. mas o importante mesmo é a captação das imagens... A morte do Lucas aconteceu lá fora. Lá fora. E a partir... E pegou, assim, toda a conduta, a ação criminosa, toda ela está gravada. Quando a gente fala de impunidade, a sociedade em geral, durante muito tempo, teve aquela concepção de que a justiça só funcionava para os menos favorecidos. Aí veio a Lava Jato. E a Lava Jato passou a limpo um esquema de corrupção, um maior esquema de corrupção no nosso país e levou à cadeia e ainda estão na cadeia muitos daqueles acusados, gente de um altíssimo nível. Qual é a lição da Lava Jato, na opinião de vocês? Para nós que iniciamos uma advocacia, eu costumo dizer, uma advocacia criminal de um período romântico em que efetivamente a gente só via ir à prisão as pessoas menos favorecidas, isso mostra um avanço do Ministério Público. Acredito que em decorrer dessas duas décadas que é o que temos na advocacia criminal, da implementação desse processo de perseguição criminal, essa independência do Ministério Público que alguns até cogitam de forma talvez negativa, mas eu acho que é fundamental para exercer exatamente o alcance de pessoas que estão talvez num patamar que se dizia antes inalcançável. Hoje, então, não há ninguém que esteja acima da lei e, portanto, nós temos nos mais diferentes patamares hoje da sociedade pessoas sendo alcançadas e levadas às barras dos tribunais para responder pelos crimes e muito mais grave que talvez o pequeno delito que a gente tem ali do furto, do roubo, são aqueles que subtraem recursos que seriam investidos naquilo que a gente está declinando, que evitaria que muitos jovens fossem cooptados pelo crime e essas pessoas às vezes lá atrás não eram alcançadas pela perseguição penal e hoje graças a um trabalho sério do Ministério Público nós estamos vendo que essa realidade mudou positivamente. A tendência é que nós avancemos é claro dentro de um equilíbrio para que nós também não avancemos demais em relação às garantias pré-estabelecidas agora não podemos ter ninguém acima da lei todos têm que responder na medida da sua culpabilidade pela ação praticada. Se todo mundo tem direito à defesa todo mundo tem direito a um julgamento e a ir ao julgamento e responder pelos seus atos né, Dr. Fernando? Eu corroboro aliás lembrei viu a última qualificadora desculpa meio cruel que foi a forma bom a Lava Jato é um divisor de águas na verdade né para a cidadania brasileira mostra para o cidadão brasileiro que realmente ninguém está acima da lei e que todos estão aptos a serem alcançados pela legislação todavia apesar de todos os resultados extremamente positivos nós precisamos acabar com essa excrescência jurídica que é o foro privilegiado isso é um abuso isso é patético né isto é feito para privilegiar uma meia dúzia de pessoas né e que infelizmente estão obtendo certo êxito porque encontram amparo em alguns cantos ainda dos tribunais superiores né graças a Deus nós ainda estamos estamos avançando né tivemos bons resultados também nos tribunais superiores mas a gente percebe que a primeira instância e a segunda instância ou seja os tribunais os juízos né na verdade o juiz Sérgio Moro basicamente ele também o Bretas no Rio de Janeiro mas por enquanto tá meio circunscrito ali a Curitiba e Rio de Janeiro a coisa e eles estão assim com uma velocidade e um empenho absurdos o TRF4 dando amparo né julgando de forma séria imparcial sem receio e é preciso que a gente de uma vez por todas coloque uma pá de cal no foro privilegiado para que todos da pessoa mais humilde desse país ao mais alto escalão ao presidente da república sejam julgados a partir da primeira a partir da primeira instância podendo chegar nos tribunais superiores através de recursos né mas se cometeu o crime e não numa única instância como hoje acontece e aí por vezes o processo tá na mão de um de um relator que simplesmente senta em cima do processo e acabou e não tem quem quem faça exatamente eu acho que esse eu acho que esse é um dos nossos desafios a nossa justiça acabar com essa como bem disse o promotor a excrescência do foro privilegiado infelizmente nosso tempo acabou doutor Fernando eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco e já deixar aberto para uma nova vinda aqui para a gente debater esse assunto que é sempre tão pertinente e tão importante porque a informação é o que vai fazer o cidadão se apropriar mais dos seus direitos muito obrigado eu que agradeço o convite foi muito bom participar com vocês e com os ouvintes doutor Ricardo muito obrigado pela tua participação parabéns pela tua trajetória na justiça criminal e pelo teu empenho porque eu acredito que assim como dissemos no começo do programa independente do crime todo cidadão tem direito à defesa muito obrigada eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e é sempre muito prazeroso estabelecer o debate em prol de uma justiça melhor e principalmente tendo você na condição dos trabalhos e ladeado com meu grande amigo colega de turma doutor Fernando Akauê o Bom de Abaixada fica por aqui você pode ficar bem informado sobre tudo que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal eu volto amanhã às 8 horas da manhã tchau tchau